Olá torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos. Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Dois anos após embate na Liga Europa, Luiz Castro e Vitor Sassi se encontram no Botafogo. Treinador e atacante se enfrentaram quando Shakhtar Donetsk e Wolfsburg brigaram por uma vaga nas quartas da competição em 2020. Recém-chegados em General Severiano, o treinador Luiz Castro e o atacante Vitor Sassi não precisaram se apresentar um ao outro na terça-feira, quando o português comandou o primeiro treino à frente do Botafogo. É que os dois já se conheciam. Eles estiveram frente a frente pela Liga Europa em 2020, quando Shakhtar Donetsk, dirigido pelo técnico, enfrentou o Wolfsburg, que tinha o jogador no setor ofensivo. O confronto valeu pelas oitavas de final da competição, e os ucranianos venceram as duas partidas. A primeira na Alemanha, por 2x1, e a segunda em casa, por 3x0. Ou seja, no embate entre os novos alvinegros, Luiz Castro foi quem levou a melhor. Os dois jogos foram separados por um período de cinco meses devido à paralisação dos campeonatos pela pandemia do coronavírus. A Alemanha foi um dos primeiros países a interromper o seu calendário de jogos. E foi contra o Shakhtar Donetsk que o Wolfsburg voltou a atuar fora do território alemão. Na época, Vitor Sa era chamado de João Vitor, o número 40 do Wolfsburg. Nas duas ocasiões em que enfrentou seu agora treinador, ele não marcou gols e nem deu assistência. O lance em que o atacante teve mais destaque ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo do jogo de volta, quando estava prestes a abrir o placar, e sofreu uma falta dura, que culminou em cartão vermelho para o adversário. A vantagem numérica em campo para tentar reverter a desvantagem de 2x1 do primeiro jogo, porém, não durou muito. Dois minutos depois de João Vitor provocar a expulsão de um adversário, a equipe do brasileiro também teve um jogador expulso. Os três gols ucranianos aconteceram no fim da partida, com poucos minutos de diferença entre eles. E o Shakhtar de Luiz Castro avançou às quartas de final da Liga Europa. Vitor saficou pelo caminho. Naquele ano, o atacante marcou cinco gols em 41 jogos. A experiência de dois anos na Europa, porém, deve ser um diferencial para que o jogador consiga uma vaga no time titular do Botafogo. Em sua entrevista de apresentação no clube, Vitor valorizou o período em que aprendeu sobre posicionamento e tática no futebol alemão. O que ele vem tentando impor desde o início, é o estilo europeu de imposição, pressionar desde o início, manter posse de bola. Encaixo nesse jogo, porque joguei muito tempo na Europa. Sempre fui o jogador para quebrar linhas, infiltrar, ir para uma contra um. Na Europa, isso não é tão fácil de achar. Por isso, acho que posso encaixar muito bem no esquema tático do treinador. Galera, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo, e digam de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo.